Música Mais de 500 pessoas lotaram o Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo para assistir a sessão solene que homenageou diversos ministérios de louvor. As cadeiras do espaço não comportaram os convidados que vieram prestigiar nomes que dão voz às canções conhecidas nas rádios e nas igrejas. Cantores como Tom Carf, Daniela Araújo, Robson Monteiro, Mara Maravilha, Gisson Campos, Priscila Alcântara, entre outros. Música O evento idealizado pelo vereador do TRB, Jean Madeira, visa promover a disseminação do gospel como cultura e não apenas como uma música restrita às quatro paredes da igreja. Mas eu tenho certeza que nós vamos avançar principalmente com a lei para instituir o gospel como cultura. Chega dessa discriminação religiosa. Quem curte o gospel, curte a cultura da paz. É a melhor cultura. Uma cultura sem apologia às drogas, ao sexo, sem ofensa à mulher. Não, é uma cultura que traz um refrigério, traz um calor humano, traz paz para o nosso coração, amor, motivação. E eu fiquei muito feliz. Eu estou feliz. Não consegui conter as lágrimas, porque afinal de contas, hoje o céu desceu e teve louvor na Câmara Municipal de São Paulo. Música A importância do gospel ser reconhecido como manifestação cultural foi defendida pelos artistas que foram homenageados. Música Quando a gente reconhece alguma coisa que é feita para Deus, a gente está adorando a Deus também. Então é importante, até porque todos nós, como cristãos, nós somos também cidadãos. E essa iniciativa, até mesmo com tanto afinco, sendo defendida pelo nosso vereador, Jean Amadeira, eu fico agradecida como profissional. Porque a música, a música é a música. A música não é uma referência para uma religião. Música é cultura. Eu acho que a música gospel, ela cresceu de tal forma no nosso país. E assim, a abertura da mídia, nos apoiando e abrindo portas, assim, isso é muito legal. E assim, e nós mostramos que a música, além de vir de um segmento religioso, quando ela se fala de amor, de paz, de Jesus, de conquistas. Então assim, nós mostramos que nós não ficamos devendo a nada para o mercado secular. Então assim, é uma oportunidade maravilhosa, uma noite abençoada. A gente entende que a mídia impressa hoje, ela é de grande importância para a divulgação do trabalho gospel. Até porque a mídia impressa, ela é um veículo de comunicação que atende a todos os segmentos da sociedade. Em plena era da informática, era da comunicação, a gente sabe que a entrada desse veículo atinge todas as classes, atinge todas as pessoas. Então a gente entende que é muito importante o nosso veículo estar participando desse evento, por conta do alcance que tem a mídia e a divulgação do evento. É valorizar o nosso meio gospel, as mídias, os cantores, os portais. É assim, a gente fica muito lisonjeado porque a gente hoje vê que o gospel ganhou espaço. E esse espaço tem que ser divulgado, tem que ser feito e depois a nossa própria mídia gospel vai colocar isso nas redes sociais e isso vai mostrar para o mundo que nós também sabemos fazer. É um marco, né? Na história da igreja brasileira, a gente tem uma cerimônia como essa na Câmara dos Vereadores de São Paulo, homenageando os ministros de louvores, né? A Bíblia é cheia de louvores, né? São 150 salmos, 150 louvores, 150 hinos, 150 composições que nos traz força, que nos encoraja, né? E a música, ela, dependendo dela, vindo de Deus, claro, ela coloca a gente para cima, né? Ela nos anima, ela nos motiva. E isso é algo que tem que ser celebrado. Quero parabenizar o vereador Jean Madeira. O ponto alto da sessão foi a apresentação do coral Cristolândia, provando na prática uma série que é muito defendida pelo vereador Jean Madeira. E a Câmara Municipal de São Paulo tem o prazer de receber todos aqueles que proporcionam para cada um de nós, cidadãos paulistãs, o conforto, porque é isso que traz o louvor, traz a paz, traz força no momento mais difícil da nossa vida, que nos ensina a palavra de Deus, nos primórdios da nossa fé, porque o gospel, ele traz a paz. Quem curte o gospel, curte a cultura da paz. Diante das vozes dos meninos que por meio do louvor se libertaram das drogas, todos os presentes se emocionaram. Nada além do sanguíno, nada além do sanguíno de Jesus.